Será que as pessoas que fazem tatuagem correm algum risco? Você quer saber a resposta? Então desce nos comentários, se inscreve no nosso canal. Aproveite e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, principalmente com aquela que tem tatuagem ou com aquela que está pensando em fazer tatuagem. E não se esquece de deixar o teu like e de clicar no sininho para ativar as notificações. Fez tudo isso? Então, ótimo, vamos para o tema do vídeo. O registro mais antigo de uma tatuagem foi encontrado agora, em 1991. Agora porque não faz muito tempo, né? Pois é, em um cadáver congelado, em um homem da idade do cobre. E ele foi apelidado de Otzi e viveu há cerca de 3.330 anos antes de Cristo. E você pensando em tatuagem, era recente. E foram encontradas diversas linhas na região das costas, tornozelo, punho, joelho e pé. A teoria diz que esse desenho pode ter sido feito com a fricção de carvão na pele. Ou seja, cortes verticais de carvão na pele. E exames de raio-x mostraram que existia degeneração óssea ao lado da tatuagem. Ou seja, cada tatuagem que o homem tinha, do lado tinha degeneração óssea. O ósseo estava se destruindo. Por essa revelação, os cientistas acreditam que o povo de Otzi, que seriam ancestrais dos europeus, utilizassem essas tatuagens como um tipo de tratamento médico para diminuir a dor. Só que com o passar do tempo, essas tatuagens foram ganhando novos significados. Passaram pela cultura egípcia, romana, oriental, indígena. Atravessaram décadas, viraram sinais de guerra. Você vê muito a tatuagem no seriado Vikings. Virou sinônimo de crença, de povos, de gangues também, por que não? De significado por alguma coisa importante na sua vida. Hoje em dia as pessoas fazem tatuagem, muitas vezes, por uma expressão individual. Ou às vezes para se sentirem especiais, únicas. Hoje não fazem mais tanto por esses motivos do passado. Entretanto, as pessoas que fazem tatuagem correm determinados riscos que precisam ser conhecidos. E aí a gente precisa falar das tintas das tatuagens. As tintas utilizadas nas tatuagens podem ser tóxicas, por exemplo. As tintas vermelhas, laranjas e amarelas são as piores. Elas são as que oferecem os maiores perigos. Elas possuem uma coisa chamada compostos azólicos. Compostos azólicos são substâncias usadas no tratamento de infecções fúngicas, ou seja, de micose. E também utilizadas como fungicidas nas plantações. E esses compostos podem se desintegrar quando estão expostos ao sol e se espalhar na circulação. Podendo até aumentar o risco de câncer. As cores verde e azul, que são uma das mais usadas em tatuagem, possuem níquel na composição. Níquel é um metal pesado. E por isso, ela pode causar alergia de contato. Então se você tem tatuagem no corpo e é uma pessoa muito alérgica, quem sabe que isso não pode ser disso. Só para você ter uma ideia, níquel é proibido em cosméticos e também em bijuterias. A gente costuma muito perguntar aos pacientes, pelo menos quando eu atendia, se a pessoa gostava muito de bijuteria. Porque às vezes, a pessoa gostava muito, a gente pedia um exame chamado mineralograma do cabelo e vinha excesso de níquel no corpo. E o preto, apesar de oferecer menos riscos, também possui substâncias tóxicas. Como o carbon black, a base de petróleo, alcatrão e borracha. E isso pode aumentar as toxinas no corpo, facilitando o aparecimento de doenças. Lembrando que além dessas tintas, do cádimo, podem aparecer outros metais pesados, como chumbo, titânio e outros causando alergias e doenças crônicas. Mas quais os principais riscos, Dayana? Primeiro, reação alérgica à tinta, que pode aparecer muitos anos depois da tatuagem feita. Também pode aparecer coceira e inflamação quando a tatuagem é exposta ao sol. Formação de quelóide. Risco de contaminação com hepatite B, hepatite C, HIV. Ou estaflococcus aureus, é uma infecção de pele. Mas tudo isso é bem verdade, apenas se você não usar o material descartável. Eu acredito que é muito raro hoje alguém não usar o material descartável. E uma pequena porção da tinta pode se espalhar pela circulação linfática e sanguínea depois. E isso pode aumentar os riscos de desenvolver câncer. E os riscos de uso dessas tintas existem, porque mesmo aprovadas pela Anvisa, elas não podem ser classificadas como medicamentos. E nem como cosméticos. Isso faz com que a regulamentação e os estudos se tornem um pouco mais difíceis. E também não são permitidos testes de animais. Sendo assim, fica difícil saber qualquer coisa. Mas quais os cuidados devem ser tomados? Bom, se você pretende fazer uma tatuagem, ou se alguém que você ama vai fazer uma tatuagem, a primeira coisa aqui eu vou falar, a Dayane vai falar, tá certo? A minha sugestão é, faça uma tatuagem única, só uma. Com cores mais neutras. Sei lá, não use cores vermelhas, cores laranjas. Não, essas aí são piores. Use cores mais simples. Faça em pequena extensão do corpo. O grande problema é que as pessoas fazem uma e vão se viciando em fazer duas. Daí quando você vê, tá o corpo todo. A pessoa virou uma tatuagem. E muitas pessoas dizem, ah, mas é porque eu trabalho com tatuagem. É porque eu sou DJ. Ah, mas é porque eu sei que na tua área muitas vezes as pessoas usam e é legal, fica bonito. Mas tem que pensar na saúde também. Sempre exija material novo e descartável. Procure um local higienizado. Procure um local que faça tatuagem com referência de outras pessoas que já fizeram e estão bem. Não faça, pelo amor de Deus, tatuagem em cima de pinta e mancha. Principalmente se a mancha for com risco de câncer. Você tá cobrindo uma coisa que depois você não vai saber como é que vai ficar. Sempre que você fizer uma tatuagem, use uma pomada cicatrizante ou antibiótico no local por uns 15 dias. Utilize protetor solar sobre a tatuagem, mesmo depois de algum tempo. As pessoas esquecem e aquela imagem vai ficando apagada. Não frequente praia ou piscina nos primeiros dois meses. Não doar sangue nos próximos quatro meses depois da tatuagem. Qualquer alteração na pele precisa procurar o médico, o dermatologista. Existem casos em que a pessoa precisa remover a tatuagem. Você pensa que só se remove tatuagem quando briga com o namorado e tem que tirar a cara dele da virilha? Não, não é não. Às vezes remove porque tá dando problema de saúde. Aí você pode tá dizendo assim, ah, mas eu vou fazendo tatuagem de rena. Não tem problema. Tatuagem de rena também oferece riscos. Assim como a tatuagem definitiva, a rena também traz problemas. Coceira, vermelhidão, bolha, descoloração da pele, mancha. E às vezes manchas pelo corpo inteiro podem surgir depois da aplicação da rena. Aí você precisa ir ao dermatologista. Geralmente o dermatologista vai aplicar cremes com corticóide, alguma coisa que desinflame a nível local. Aí você diz, mas a rena não é natural? A rena é um corante que vem de uma planta. Lauconia inermis é o nome da planta. E ela é seca e reduzida a pó. E esse pó é adicionado a uma pasta. E a cor fica parecendo marrom. Mas a rena negra, ela tem alguns corantes. Parafenileno diamina é um corante usado na rena negra. O problema é que é um corante sintético. Quanto mais escuro for a cor da tinta, mais aditivos. Então você quer fazer uma tatuagem de rena, opte por uma coisa mais marrom, mais natural. E assim, as tatuagens elas fazem parte da história do mundo. Antigamente seus significados tinham a ver com o povo, com a nação, com sua história, seu clã, suas raízes. Com o tempo esses significados foram se transformando. E hoje as tatuagens tem relação com as emoções e com a história daquela pessoa que carrega. Muitas vezes com a da família também. E agora que você já sabe tudo sobre tatuagem, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você já fez alguma tatuagem, teve algum efeito colateral. E viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, gente!